Bom, como é que é, Majest? Aqui fala aqui o NiggaBetter, vou trazer aqui, opá, um jogo aqui mesmo fixe que eu adorei. Joguei a beta, adorei, que é o Battlefield Dark Line. E é mesmo fixe o jogo, a sério. Para quem conhece a série Battlefield, normalmente esta série, foca-se mais em jogos tipo de guerra, mas desta vez decidiu focar-se num jogo de guerra, mas entre polícias e ladrões. Normalmente foca-se entre, opá, digamos, só como o 3, que foi o Russo contra... Americanos, o 4 não joguei muito, mas normalmente é sempre assim, mas neste aqui focaram-se em polícias e ladrões. E eu vou trazer aqui uma walkthrough aqui do jogo, em português. Era para trazer isto não comentada para tentar subir as views, mas vou trazer em português para tentar também subir as views. Eu pus aqui o rank mais alto, que é mais difícil, para vocês verem aqui as minhas skills. E também, para dar aquela sensação de que, opá, custou-me muito chegar até onde eu cheguei. Não foi assim tão fácil, só como aquele pessoal que é badmoo e tal, vem cá e põe logo na dificuldade mais fácil. Eu vou aqui fazer, como é que é dizer, vou aqui fazer a campanha primeiro do que o multiplayer, porque se isto for estar como o 4, se vocês acabarem a campanha, desbloqueiam coisas para o multiplayer. E pronto, nestas partes aqui, tipo, eu vou tentar ficar calado, estou com nestas partes aqui de diálogo, e vou tentar traduzir no fim. Parece que esta aqui é a nossa personagem principal, que eu não sei ainda o nome dela. No fundo, eu não vi quase nenhuma gameplay de single player, nem de trailers, nada disso, para ter aquela sensação de que chegue aqui, a um novo desafio e coisa. Vamos lá entrar. E aí, já posso, nice. Já consigo controlar. Consegues comprar mais do que sejam os erros. Você está ou... Aqui tem uma ideia, eu escolhi o lugar. Não vou voltar a comer, não vou voltar a comer, não vou voltar a comer. Você já tinha com comida? Eu acho que você deveria pegar a lead esta vez, certo? Fique com a autoridade, cheque suas ruas, encontre o nosso cara e o levá-lo antes de ir para o seu arma. Sim, eu já fiz isso antes. E não com mim, você não. Ok, vamos lá. Use o seu pequeno garoto, caras. Ah, vamos lá. Arrombar aqui esta porta. Cuidado. Bom. Polícia! Estamos indo para! E aí, cocaína. Então, é aí. Estou fazendo aí. Isto aqui, não é este. Não é este. Não é este. Não é este. Ah, tem que... Olhos malos. Resto. Tenha as mãos na cabeça e se torna lentamente. Lá, lentamente. E fácil e fácil. Oh. Estou fazendo uma coisa fechada. Estamos todos amigos agora. As personagens aqui estão mesmo reais, parecem tipo personagens reais. Oh, olhem, pode estar. Não é assim muito, mas está até fixe. Está melhor que... Ok. Ah, resto. Eu não sei se disparo para ela. Oh, oh. Fuck, 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 fuck. Jesus. Poxa, aquela miúda sai dali depressa do nada. Ei, eu sou a pessoa que faz arrestos. Você deve assistir a sala. Sim. Apenas chegue os corpos. Se você puder segurar o que o que eles arrumam. Jesus. O que é que tenho que procurar? O que é que tenho que procurar? Bingo. Sim? O que temos? Wallet. ID. Oh, não conheço ninguém. Fogo. O que é que estamos aqui fazendo? Oh, 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 oh. Ops. Vamos atrás dele. Eita que está fixe. Vou clicar aqui a X. Oh, que fixe. Ei, não, não sou eu a conduzir. Oh, assim não dá, meu. Ah, sou eu. Nice. Oh, está fixe, meu. Esta campanha até está fixe. Eu quero conduzir. Oh. Sorte. Dá para mudar de câmera aqui? Não. Ei, está muito fixe. A sério. Estou que já deve estar de campanha, meu. A vossa personagem fala pela primeira vez, já tal como nas outras em que estava calado. Já está, Lu. Opa, sabem o que é que eu curtia? Se isto fosse mundo aberto. Não tipo GTA, mas tipo que eu pudesse às minhas pessoas quando quiser e pudesse explorar quando eu quiser. Ok? Trava-se lá. Tá, mas eu sei o que eu estou postando. Oh, oh, fuck. Estava a olhar para o lado. Ei, fui mesmo nudo, meu. Estava aqui a experimentar aqui a câmera. Oh, meu. Vamos ter começado isto de novo. Ok, explica-nos uma coisa. Nunca olhem para o lado enquanto estão a conduzir. Vamos lá, meu. Lá vamos, vamos lá. Está ao começo tudo de novo aqui. Ah, agora. Não, mas está fixe. Oi. Não, não está fixe, meu. Está a olhar para o lado agora, mas pronto. Explica-nos que não devemos olhar para o lado e cortamos a camiseta. Oh, fogo, meu. Merda. Bati ali. Não, mas está real o jogo. Está menos gráficos aqui na PS4. Ah, eu vou passar para 1080p 100fps. O que é? Está fixe o gráfico. Oh, a condição está... Está mais ou menos real. Também é um simulador, isto é mais ou menos FPS. Mas está fixe este FPS, não sei se eu estou gostando. Espero-me tentar... Oh, sermos os primeiros a pôr aqui vídeos. The Walkthrough e Megas a Kabawa. Ah, agora estou para a esquerda. Não, já estou perto. Ok, vai para a minha palavra. Ui. Jesus. Ok. Fica aí, onde é que estás? Isso, fica... Ei, morreu. Não está vivo. Não está vivo. Não está vivo. Está um má nego. Negar, 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 negar o área. E o bad? E o crost? O meu nego. O meu nego foi preso. Então, o que é que tenho que fazer, meu? Estou aqui agora. Supostamente, tenho que prendê-lo, mas não aparece aqui nada. Ah, já apareceu. Pfff. Eu estou a gostar bem desta campanha, tipo, de TV séries de drama. Acho que vai trazer um... Opa, aqui, um entusiasmo aqui é sério e vai-me incentivar mais aos jogadores. Fazer o... O que é que está a ser? O que é que está a ser? O que é que está a ser? Aposto que o Mar que é o Mal, meu. Não vi nada, mas aposto que é o Mal. Agora, ando com umas pontarias para os maus. Calf, Dutti e a Devancedor Faire, apontei logo para o Mal. Ahm... Bordalens, apontei logo para o Mal. Pff. Eu ganhei um troféu, de volta à escola, haha. Ok, pessoal, isto aqui eu não sei como é que vou gravar aqui isto, porque eu gravo aqui com a cena da PS4, isto grava de 15 em 15 minutos, porque, pelo que, vou trazer aqui vídeos de 15 em 15 minutos, pode ser que durante que eu tenha, que isto acabe, enquanto estou, como é que é dizer, quando estou num tiroteio, ou algo assim, ou quando estou agora, mas ponto, num episódio a seguir será mesmo nesse ponto, que eu faço start, sai, volto a jogar até esse ponto e começo nesse ponto, para vocês não perderem, ou começo logo a seguir, enquanto vocês vão perderem só dois ou um segundo, não é quase nada. Vocês dois se conhecem? Bem, estou fazendo-vos parceiros. Sente. Isso, perdi. Está com a gajinha bonita. Só um bocado. E aí? 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 Eu acho que não é uma execução para todos. Mas antes para a PS4 está muito fixe, isto no PC, quem tem um bom PC, é que vai ser 1080p, 100fps, tudo nos Ultra, muito fixe, mas o PS4 está, está bonito. Psss, está, está simplesmente lindo, a sério, eu estou gostando. Mas, às vezes, ele corta freebies para os seus antigos cobrados. Então, vamos encontrar um. Você está lendo a minha mente, detetive. Ótimos piscas e tudo. Isto está simplesmente do melhor. Aposto que os gajos fizeram muito bem em ter feito este jogo. Esta guerra de drogas é sem brincadeira. Não tem que me dizer. Eu perdi dois amigos nos últimos seis meses. Sim, eu ouvi sobre isso. Desculpe. Respondendo. Você também. Vamos dar a rádio. Não dá. Isso é o que fazemos, certo? Tirar a piscina. Stoddard disse isso sobre você. Diz o que? Que você amava ser um copo. Ei! Onde você era de 30? Deixe-me pegar. Ah! Aposto que este gajos vai sacar uma pistola e coisa. Deixe-me pegar... Deixe-me pegar... Deixe-me pegar... Deixe-me pegar... Deixe-me pegar... Eu sei... Eu vou te chamar... Capitão. Desculpe. Desculpe. Agora estou em cargo. Ok. 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 O que é? 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 Ok. O carro aqui destruído. É... O que é? O carro aqui... É... Ainda não. Ainda não. Opa! Isso é o meu... Coitado. Eu posso parar de me deixar aqui... Então você se tornou aqui. Mas você estava aqui... Não. Em Abanã. Como você saiu de sair? Acho que já passaram aqui 5 minutos, 15 minutos quero dizer. Pronto pessoal. I'm the.